A receita de hoje é um caril super tenro, rápido e delicioso. Vamos fazer o caril ao mesmo tempo que cozinhamos o nosso arroz de coco e temos o total de 12 minutos para ter tudo pronto. Aceita o desafio? Numa taça começamos por colocar um copo de arroz, neste caso o asmati, um copo de água e um copo de leite de coco, uma pitada de sal e um fio de azeite. Micro-ondas, 12 minutos e a partir de agora o tempo está a contar. Para o nosso caril vamos começar com a nossa cebola picada. Nesta receita eu prefiro usar o óleo de coco ou outro óleo em vez do azeite porque mistura melhor com o caril e fica com um aspecto bem mais delicioso. Cheirinho maravilhoso, está na hora de juntarmos o nosso frango. Vou só aqui temperar o frango com um bocadinho de sal antes de colocar e vou juntar o nosso frango para apanhar todo o sabor. Como para o nosso arroz utilizámos também leite de coco, eu aqui dividi e utilizei metade de leite de coco e um iogurte natural. Além de tornar o nosso prato mais cremoso, torna a carne bem bem rima. O nosso caril está quase, o arroz já está pronto. Vamos buscar aqui o arroz, bem soltinho. Com tudo isto aqui já estou a ficar com fome. Vamos empratar e provar. Vamos começar a colocar aqui o arroz. De seguida colocamos a estrela do nosso prato, o caril e finalizamos com manga e coelhos. Ninguém diria que foi feito em 12 minutos, por isso já sabe, este prato vai ter que experimentar aí em casa.